E agora vazou, galera, a cena pós-crédito de The Flash. Vai ter conexão com o restante do novo universo de ser desenhado pelo James Gunn e pelo Peter Safran? Ou não? Olha, já vou dar uma pista. Vai ter a aparição de um Batman antigo, claro, segundo esse rumor, segundo esse vazamento. Não é verdade até que o filme saia, até que alguém confirme isso daqui, certo? Não é oficial, é rumor, é vazamento e se conecta com um outro vazamento que a gente teve há um tempo atrás e que foi tomado como chacota, como piada. Mas olha só, esse vazamento pode estar correto? Sim. Já se inscreve no canal, aciona o sininho para não perder nada de The Flash, porque a cobertura completa aqui no canal. Estou mega empolgado desde o ano passado para esse filme. O primeiro trailer que saiu foi fantástico e muitas outras informações que a gente está tendo sobre esse filme estão mantendo o hype lá no alto. Inclusive, na semana que vem, estreia Shazam 2, para você que é fã da DC. Cobertura completa também aqui no canal, já na quarta-feira que vem, dia 16, dia 15. Dia 15 eu vou estar assistindo o filme e ainda na quarta já vai ter vídeo aqui no canal, mais ali à noite. Perfeito? Então vamos lá para esse rumor. É o seguinte, a coisa de mais ou menos um mês atrás, talvez até um pouco menos, a Grace Randolph, que é uma das insiders que mais acertam coisas em Hollywood, ela falou que um dos três Batmans antigos estaria também em The Flash, além do Michael Keaton. Então ela colocou ali o George Clooney, ela colocou ali o Christian Bale e também o Batman do Val Kilmer. E aí ficou nessa dúvida, ela falou que sabia qual que era, mas não ia contar qual que seria essa versão. Como o Val Kilmer está doente, já não trabalha mais, todo mundo descartou essa possibilidade. Como o Batman do George Clooney não é dos melhores Batmans, a galera excluiu essa possibilidade e todo mundo meio que chegou num consenso de que seria o Batman um dos mais amados, se não o mais amado de todos do Christian Bale, ali da trilogia do Christopher Nolan. Então se criou essa expectativa pela volta do Christian Bale. Aí agora, segundo o The Weekly Planet, certo? Que é um canal no YouTube aí, a gente vai ter uma cena pós-crédito envolvendo de fato um desses Batmans citados aí anteriormente pela Grace Randolph, que no caso é o Batman do George Clooney. George Clooney is inside, really? Yes! George Clooney pode então estar no filme, não no final do filme, como disse a Grace Randolph, mas no pós-crédito. E cá entre nós, final do filme e pós-crédito é, entre aspas, a mesma coisa, porque o pós-crédito fica onde? No final do filme. E não indicaria nada sobre o retorno dele, sobre o futuro do universo DC, porque, segundo a Grace Randolph, havia uma negociação para que esse Batman, Batman, que aparecesse no final do filme, fosse o Batman do novo DCU. Do novo DCU. Mas, ao que tudo indica, vai ser só uma piada barra mostrar o tamanho do poder do Flash. No seguinte sentido. No final do filme, então, nessa cena pós-crédito, o Flash ia estar chegando num lugar ali, ele ia ver o Batman de costas e ia tocar aqui atrás dele, né, pra falar, e aí, Batman, beleza, etc e tal. E aí, quando ele vira, não é nem o Ben Affleck, nem o Michael Keaton. Era o George Clooney, com seus Batman-hilos, seu uniforme polêmico. É esse Batman que tem o bate-cartão de crédito? Acho que é também, né, tem aquela dublagem toda, eu sou o Batman, vou pegar os meus vilões. É uma dublagem muito legal. Eu espero que se tiver fala, que coloquem essa dublagem aí. E aí, seria isso. E aí, você pode analisar isso de duas formas. Você pode ver isso como uma piada ao Snyder-verso, do tipo, olha como esse Snyder-verso termina, com o Flash caindo no universo zoadaço do Batman, do George Clooney, que ninguém gostou. Então, toma aí, Zack Snyder, e toma aí, fã do Zack Snyder, o que eu acho uma ideia muito ruim. Não vale a pena comprar uma briga dessa. Não vale a pena ficar zoando. Porque sabe o que tá aparecendo? Sabe o que tá aparecendo? Ó, Henry Cavill, lata do lixo. Ben Affleck é um grande ator. Eu quero ele como diretor aqui de algum filme meu. Mas o Batman dele, lixo. Aquaman, vamos só esperar acabar, passar o filme 2 dele. Vamos pegar o Momo, que é um ótimo ator, e vamos botar como lobo. Mas Aquaman do Momoa, lixo. Mulher Maravilha da Gal Gadot, provavelmente, lixo. O ciborgue do Ezra Miller, não, do Rai Fisher, já foi embora faz tempo, lixo. E aí só faltaria o próprio Ezra Miller pra ir também pro lixo, certo? E aí fazendo isso, eles jogariam o último personagem restante na lata do lixo, pegando todo o universo do Snyder e chamando de lixo. O que eu acho muito errado. Uma outra possibilidade é só simplesmente pra ainda deixar em aberto se o Ezra Miller pode ou não continuar. Tudo vai depender da bilheteria do filme e da receptividade ao ator após todos os acontecimentos, os dardos e etc. Os dardos é o de menos, né? Diga-se de passagem. Então, você fica aí nesse meio termo do tipo olha só o poder do Flash, ele pode ir a qualquer lugar onde ele quiser. Ele consegue viajar no multiverso através da sua força de aceleração. Ou seja, a gente pode ver esse Flash indo e vindo entre os universos a qualquer momento. Então, que é uma versão que eu gosto mais. É uma interpretação que aí eu acho interessante de fazer. Mas pra que colocar o George Clooney? Porque dá esse tom de piada. E também cai entre nós. Por que o George Clooney ia topar aparecer numa cena de piada assim? Então, são todas ideias que deixam a gente desconfiado. Mas é aquilo. Quando um vazamento começa a bater com o outro é porque começa a ter algum tipo de verdade aí no fundo. Não tem como saber, não tem como ter certeza. Mas isso é o que a gente tem visto por aí. Então, vamos ficar de olho pra ficar de olho mesmo pra ficar atento aí às outras informações que forem saindo. E a gente vai trazer tudo aqui pra você no canal. Então, já se inscreve e aciona o sininho pra não perder mais nada. Deixa o like nesse vídeo. E aqui do lado tem outros vídeos falando tudo sobre The Flash.